Bom, o tema que eu queria falar hoje é algo que eu tenho pensado desde o ano passado, que foi me sugerir também pra falar, que é a representação das mulheres pretas e a criação de estereótipos através das músicas no Brasil. E algumas dessas músicas são marchinhas de carnaval, né? E com a aproximação do mesmo, provavelmente a gente vai ouvir esse tipo de marchinha em blocos pelas cidades do Brasil. Se por um lado a gente tem no Brasil rappers e pagodeiros fazendo músicas de amor, falando de pretas, mas casando com brancas, por outro a gente sempre teve no Brasil homens brancos fazendo músicas extremamente depreciativas sobre mulheres pretas e ajudando a reforçar estereótipos negativos sobre as mesmas. E o primeiro que eu queria trazer aqui pra essa análise é uma marchinha de carnaval bem antiga e clássica do Lamartine Babo, se não me engano, que provavelmente muitos de vocês já ouviram e talvez muitos nem se deram conta de que se tratava de uma letra extremamente racista e depreciativa com mulheres pretas. Eu acho que a coisa mais bizarra nessa música, apesar dessa parte do Tô Cabelo Não Nega, é essa parte que fala, né? Mas se a tua cor não pega mulata, então mulata eu quero o seu amor, né? Ou seja, se a sua cor pegasse ou me tornasse negro, eu não queria, né? E eu acho que isso diz muito sobre as relações interraciais no Brasil, inclusive. As principais reclamações de pessoas que têm problemas em relacionamentos interraciais é o desprezo da família, né? Pra com ela, né? Porque, na verdade, as pessoas, as pessoas brancas, não querem ter netos pretos, né? Fora aquelas situações de quando você se relaciona com uma pessoa branca, tem que ouvir que se tiver filho vai nascer com a sua boca, com o seu nariz ou com o seu cabelo, né? Quem nunca ouviu isso, né? Diz muito sobre essa falsa ideia de harmonia entre as raças no Brasil, né? Através dos relacionamentos afetivos, sexuais, que é o fetiche, né? A condição do relacionamento com uma pessoa preta, desde que eu não tenha que me escurecer, né? Nem escurecer minha família, né? Enfim. Essa próxima música é uma música que ficou muito famosa no Brasil, né? Que tocou muito e ajudou a reforçar um estereótipo muito negativo sobre as mulheres pretas. Pois é, esse estereótipo de nega maluca, né? É um misto de machismo com racismo, né? Essa ideia de mulheres pretas desequilibradas, ou de mulher maluca mesmo, né? Que não tem credibilidade pra falar nada, né? Pra argumentar nada, que é taxada de maluca. Inclusive, eu li duas histórias, né? Sobre a origem desse estereótipo da nega maluca que eu vou contar aqui pra vocês. A primeira, né? É sobre uma escrava, né? Por volta de 1849 no Brasil, né? Que teria derramado café em uma receita de bolo, né? Como ela não falava português, ninguém entendia o que ela dizia. Então, eu resolvi apelidá-la de nega maluca, né? Por conta desse episódio, né? E a outra história tem a ver com a música mesmo, né? O estereótipo da nega maluca na música. Dizem que esse estereótipo da nega maluca na música brasileira, né? No samba, né? Foi criado por um sambista que, segundo o relato que eu li, né? Em um blog, vou tentar deixar o link aqui na descrição. Diz que ele tava num bar, né? Quando entrou uma mulher preta, né? Com uma criança, né? Alegando que o filho era dele, né? E ele, lógico, né? Disse que o filho não era dele e tal. E botou o apelido na mulher de nega maluca, né? Por dizer que o filho é dele, né? Daí criou um samba, né? Com esse estereótipo da nega maluca, né? Que eu não cheguei a ouvir, mas disse que tem, né? Que não é esse que acabou de tocar aqui agora. Olha, eu não sei se sambista é branco, né? Mas se for, é mais um retrato das relações interraciais no Brasil. Principalmente no Brasil colônia, né? Onde os senhores estupravam as escravizadas e não assumiam os filhos, né? Essa próxima música também tocou muito no Brasil. Fez muito sucesso, né? Inclusive, tocou muito em programas de televisão. E ajudou a perpetuar e a consolidar estereótipos muito negativos e depreciativos sobre cabelos, no cabelo as mulheres pretas e de cunho sexual também. Negra do cabelo duro, que não gosta de pentear Quando passa na massa do tubo, o negão começa a gritar Olha negra do cabelo duro, que não gosta de pentear Quando passa na massa do tubo, o negão começa a gritar Essa música do Luiz Caldas é bizarra em tantos sentidos. Primeiro porque traz essa ideia do cabelo crespo como cabelo duro E cria esse estereótipo da mulher preta desleixada, né? Quando ele fala negra do cabelo duro, que não gosta de pentear E ainda bota um cara preto, né? Pra humilhá-la, né? Quando fala que... Quando o negão começa a gritar, né? Enfim, bizarro em todos os sentidos. Ainda tem essa conotação sexual À medida que usa esse jogo de palavras de batom violeta Pra passar na bochecha ou cor azul Pra ir mexendo com o imaginário, né? Do público, né? Dos homens E incitá-los a responder sobre as partes íntimas dessa mulher preta. Cara, e a próxima é a mais bizarra Ela não é tão conhecida, mas ela é muito bizarra Pelo menos eu acho que ela é tão conhecida Eu conheci até há pouco tempo Mas ela é muito, muito escrota Dá uma olhada Minha nega na janela Diz que tá tirando linha Eita nega, tu é feia Que parece macaquinha Olhei pra ela Diz que vai já pra cozinha Tem um murro nela E joguei ela dentro da pia Quem foi que disse que essa nega não cabia Essa música chamada Minha nega na janela De um sambista branco Que acho que se chama Germano Esqueci o nome, vou deixar o nome aqui Não tem nem muito o que falar Porque é uma música muito escrota Que não incita só racismo, né? Mas como violência contra a mulher E que marginaliza na estética da mulher preta Na medida que ele vai colocando Eita nega, tu é feia Que parece uma macaquinha Enfim, é bizarro Não tem nem muito o que dizer Mas vocês sabem o que foi mais bizarro Disso tudo, né? Envolvendo essa música, né? Além de ninguém falar muito sobre isso É que Gilberto Gil Regravou essa música, né? Gilberto Gil, homem preto baiano Regravou essa música bizarra Tá no YouTube, inclusive, né? Essas músicas ajudaram a marginalizar Na estética da mulher preta A feminidade da mulher preta E não é à toa que hoje A mulher preta é a maior vítima De crime de ódio na internet E tudo isso graças a esse tipo de música, né? Que vem permeando o imaginário popular Durante décadas, né? E criando essas imagens Extremamente depreciativas Sobre as mulheres pretas E os pretos no geral E é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo, né? Tenham um joinha Se inscrevam no canal Que é muito importante, né? Sugiram temas, né? Pautas E obrigado pela audiência Tamo junto E até mais